Tom! Angela! Hank! Becca! Ben! Ginger! E Rosy! Talking Tom, amigos! Chegamos na escola. Sinta aqui nos seus lugares. Hoje não vai ter aula. Por que a gente vem aqui? Eu só vim aqui explicar logo. Ah, tá. Então, galera, vocês sabem que hoje é sexta-feira. Amanhã vai ter uma apresentação aqui na faculdade. Beca, pare de gracinha, senão eu vou contar tudo para a diretora. Enfim, vocês podem ir para casa. Para casa, né? Então, vai trocar a roupa de vocês. Tá bom, vou trocar a minha roupa. Hoje eu vou usar essa. Eu vou usar essa aqui, a peruca aqui. Que, meu Deus, que engraçado. Vou usar esse macacão aqui. Tá bom. Esse macacão está bem engraçado. Agora, vamos... Só deixa eu botar aqui um bilhete aqui. Só deixa eu botar aqui um bilhete aqui na agenda de vocês. Ok? Pronto, vou pegar aqui no João. Aqui no João. Aqui no João. E pronto. Agora, vou pegar aqui na Beca. Agora, vou pegar aqui da Beca. Porque está muito lindo. Esse jogo foi lançado em 2020. É, foi lançado em 2020. Mas não preciso falar isso. Agora, vou pegar aqui no Júnior. Sim, do professor Júnior. Ele ainda é professor. Mas ele trabalha aqui de tarde. É verdade. Agora, vou pegar aqui na Fernanda. A Fernanda é a melhor amiga da Beca. Vou fingir que ainda está com figurinhas. Ok? Pronto. Agora, vou pegar aqui no Júnior. Depois. Bom, crianças podem ir para a casa de vocês. Tchau, professor. Tchau. Oi, Beca. Tudo bem? Como foi a faculdade? Ai, foi bom. Vamos comer um pouco. Dá uma olhada na minha agenda. Você aprontou algo. Deixa eu trechei. Se você vai apanhar na minha sandália. Tem um bilhete aqui. Eu vou ver aqui. Ah, hoje. Amanhã vai ter festinha. A doze e trinta. A três e trinta. Amanhã você vai para a festinha, Beca. Você tem que ir com uma roupa, Beca. Peraí, gobo do mamãe. Tá bom. Essa aqui. Esse vesti... Esse vestido... Esse... Esse vestido aqui também. Essa tiara para ficar linda. Eu não gostei. Beca. Para de ser mais educada. Não vou. Beca. Para de ser mais educada. Não vou. Beca. Para de ser mais educada. Não vou. para de ser mais educada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. no banho ré, que isso velho, tá doido? já tem 80 anos, meu deus que velho, ei não me chame de bala assim, mas vou dar uma chinelada, ei, olha o abuso, desculpa, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, hoje domingo, que amanhã vai ser muito bom, amanhã de uma semana vai ser na festinha da beca, eu vou botar aqui no celular, tá bom, Angela, tá bom, vou botar aqui no celular, aqui, peraí, aqui, pronto, agora vamos sumir, ai, bom dia, gente, peraí, ai, bom dia, gente, o último dia da semana, e agora vamos fazer todas as nossas brincadeiras que a gente faz, gente, preciso botar aqui a Angela e a beca e o Tom, o Hank e o, o, só eles, que eles estão com vontade de fazer xixi, peraí, galera, só deixa me dar pra trocar nossas roupas, vamos ver qual é o imagino que o Ginger está, tá com vontade de tomar banho, Ginger e Beno pode tomar banho, eita, o que acontece com a beca e o João, a maioria é que elas não sei o que tomar banho, então eu vou levar elas para tomar banho, eu também estou com vontade de tomar banho, para não ficar cheirosa, vamos tomar banho, assim, não é, gente, não quebra assim, igual o cachecão da Toma da Mônica, na verdade, a gente toma banho de manhã, não esquece pra gente colocar nossos maiores, para não, gente, esqueci o sol, mas não tem problema, né, tá tudo bem, vou fazer isso, o que acontece com a beca, é que eu não conheço esse barulho, eu não conheço esse barulho, a lógica do céu, então, sai na frente, menino, amor minha, mas não precisa, não brinca comigo, não, tá, deixa de tomar banho, sai daqui, vem, sai daqui, daqui a pouco a gente troca nossas roupas, tá, eu vou tirar minha roupa, peraí ainda não terminei de tomar meu banho, né, é meu filho, tava dormindo, pediu tocar minha roupa, ai meu filho, fale só assim, ele tem, ainda ele tem da sua idade, ele não é velho, tô brincando, ele não tem 80 anos, meu Deus, que velho, ei, senão ele vai entrar uma chinelada, é, não é uma bolsa, desculpa, é Henrique, né, eu tô fazendo esse longa aqui, que hoje tá frio, não tá frio não, Beca, vai lá com essa roupa, ok, ok, caber meu banho, tá bom, vou esperar meia noite, né, é verdade, tá, A noite Nossa Deixa eu ver Quantas horas que estão Quantas horas que estão Ah, vamos, Beca, pode se sentar, relaxar um pouquinho, Beca, cadê você, Beca? Tá aqui Galera, não vejam isso debaixo da Beca, não vejam isso, não vejam, não vejam isso Já vai dar meia noite, é verdade, já vai dar pra 30 Então vamos lá na faculdade da Beca É verdade Onde é a faculdade da Beca? Olha a faculdade da Beca ali Então vamos lá A faculdade da Beca Pronto, Beca, chegamos Beca, vai lá naquele palco Ok Vai lá naquele palco Mas eu vou ficar olhando aqui você Ó, todos os convidados Aqui, ó, todos os convidados Fernanda e Júnior E ator E a Beca E também o aluno Vamos comer um pouco Vamos lá aqui, vamos lá na sala de música Chegamos aqui na sala de música Chegamos aqui na sala de música Posso cantar com a minha amiga? Pode Eba Eita, eita, eita Quase eu... Tá lá, pouco Tá bom, alunos Então vocês podem começar a cantar E você... Cadê o outro aluno, meu Deus Cadê? Aqui, aqui, aqui Começando o show Vou olhar aqui vocês Melhor você cantar com a guitarra Ok Tá bom, pode começar Só deixa eu colocar a guitarra no show Então, alunos, vamos começar Palavra cantada Tá Tá bom, é? Olha, deixa eu chegar Eu vou olhar É Eu 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 Banana, doiaba, laranja, maçã, macieira, mamão, abacate, limão, tomate, caju, cajueiro, Ubu, um pulseiro, manga, mangueira, pera, perreira, amora, amoreira, pitanga, pitangueira, figo, figueira, bixirica, bixiriqueira, açaí, 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 sapoticeiro, Mangaba, manhadeira, uva, barreira, coco, coqueiro, inga, ingaseiro, jambo, chameiro, jabuticaba, jabuticadeira. Banana, doiaba, doiabeira, laranja, maçã, macieira, mamão, abacate, limão, tomate, caju, cajueiro, Um pulseiro, manga, mangueira, pera, perreira, amora, amoreira, pitanga, pitangueira, figo, figueira, bixirica, bixiriqueira, açaí, 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 sapoticeiro, Mangaba, manhadeira, uva, barreira Que música linda! Beca, você tá aqui, parabéns! Pode se tentar um pouco Galera, não vejam o negócio debaixo da Beca Não vejam isso de novo, viu? Não vejam Tá bom, em casa eu vou tomar uma fonequinha Eu vou mostrar tudo lá em... Eu vou mostrar aqui pra Rose Rose Ah, ainda bem que a Rose vem junto Olha isso O que é isso? É a Beca e os seus amigos cantando Nossa, que legal E qual a gente pode colocar uma fonequinha? Ok, chegamos em casa Né? Vamos juntar E eu colocar o nosso pijama Hoje é o último dia da semana E daí Vamos dormir um pouco Ainda bem que eu disse que tá dormindo Renko vem dormir Feche os olhos Fim Peraí Eu quero fazer Fim Fim Deixa o like, inscreve no canal E tchau Desculpa, eu falei dois fins E aí Peraí E aí Aqu stuck Peraí Peraí Real Peraí O que é isso?